Olá, meu nome é Léo Simão e seja bem-vindo ao Meditação Estoica. A cada episódio eu vou ler uma breve passagem que me inspirou e me deu forças para superar desafios que vivi em algum momento da minha vida. Essa filosofia prática de vida com mais de 2 mil anos guiou alguns dos maiores homens e mulheres da história, nos momentos mais difíceis que eles enfrentaram. Espero que ela também possa te ajudar. Para maiores informações visite Meditação Estoica no Instagram. Quase 2 mil anos antes de Rudolf Clausius e Lord Kelvin expressarem pela primeira vez a lei da termodinâmica, Marcos Aurelius escreveu Tenha em mente que tudo que existe já está se desgastando nas bordas e em transição. Sujeito a fragmentação, apodrecimento ou que tudo nasceu para morrer. Ou seja, essa é a lei da entropia, a qual todos nós estamos sujeitos a elas. Desde então a ciência já confirmou isso como sendo uma lei imutável. Não podemos eliminar a desordem do sistema por mais que a gente tente. Tudo que a gente constrói, incluindo nós mesmos, estamos constantemente desmoronando. E o que isso significa? Primeiro, a gente deve ter humildade para entender que é tudo passageiro, incluindo nós mesmos, que nós estamos construindo castelos de areia. Até nossos castelos reais, eventualmente, vão se desmoronar, vão virar pó. E em segundo lugar, a gente é focar no momento presente. Esse momento é tudo que a gente realmente tem. Então, divirta-se, precie, viva e seja feliz, porque tudo passa, tudo vem e tudo vai. Se você gostou desse podcast, deixe seu like, siga nosso canal e compartilhe. Alguém pode estar precisando escutar isto hoje. Seja você a pessoa a levar esta mensagem de força e resiliência, pode mudar o dia e o destino de alguém. Estoicismo é uma fórmula que nos ajuda a superar os desafios e dificuldades da vida. Você pode nos escutar diariamente no Spotify, Apple e Google Podcast. E também no Instagram, buscando por Meditação Estoica. Fique com Deus e tenha um dia de abundância e paz.